Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. Queda do avião chileno. O Ministério da Defesa divulgou uma nota informando que o navio polar Almirante Maximiano chegou ao local da possível queda do avião da Força Aérea do Chile na madrugada desta quarta-feira. Junto com a Armada chilena, o navio brasileiro já realiza buscas. O Brasil também ajuda com o envio de um avião. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira decolou do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã de hoje e pousou em Punta Arenas, no Chile, por volta de 11h30 da manhã. Uma sessão solene hoje na Câmara dos Deputados lembrou o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, que é o dia 27 de novembro. O evento teve a participação da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Tenho muita honra em ser madrinha dessa causa. O câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes no nosso país. Precisamos trabalhar juntos, governo e sociedade civil, para mudar essa estatística. Precisamos oferecer às nossas crianças e adolescentes maiores chances de cura. Essa é a missão da Frente Parlamentar, tornar prioritário o combate ao câncer infanto-juvenil. Mães e pais aqui presentes, vocês têm o meu apoio, o meu respeito e a minha admiração. Estejam certos de que as autoridades que integram essa mesa irão trabalhar incansavelmente em prol de seus filhos. Mais de 3 milhões de alunos já estão cadastrados no sistema educacional brasileiro e podem emitir a carteirinha de estudante. A identidade estudantil garante meia entrada em eventos culturais e esportivos. Até o final da manhã desta quarta-feira, mais de 14.600 carteirinhas haviam sido emitidas. Para solicitar, basta aos alunos baixar o app encontrado na área Governo do Brasil, nas lojas virtuais, e em seguida inserir os dados. Os estudantes que queiram verificar se estão registrados no sistema, devem acessar o site idestudantiltudojunto.mec.gov.br. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto